Sei que às vezes por algum motivo as pessoas querem realmente desativar os comentários, não querem que ninguém comente naquele vídeo que ela realizou, que ela criou para o YouTube. E como que você pode fazer isso no seu canal? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem realizar esse processo. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais pra ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esqueça de inscrever no canal. Agora você pode vir aqui na opção gerenciador de vídeos, caso você esteja na sua tela inicial do canal. Clicando nessa opção vai cair em todos os seus vídeos. Aqui nesse local você vai ver qual vídeo, ou pesquisar, ou ir diretamente no vídeo que você quer desativar os comentários. No meu caso eu vou desativar desse vídeo, quantos inscritos perdeu no canal. Então eu vou aqui nesse lápis em detalhes pra poder entrar em todas as configurações. Como você pode observar, descendo, rolando aqui pra baixo, eu consigo encontrar todas as opções que aparecem pra poder atribuir a este vídeo. Nessa opção de detalhes. Aqui do lado esquerdo vocês podem ver que tem um lápis também e tem escrito detalhes. Se eu quisesse ver outra coisa estatística, editar esse vídeo, tem um editor do YouTube, ver comentários, legenda e tudo mais, eu poderia mexer aqui. Mas se eu continuar descendo, aqui no finalzinho eu encontro comentários e avaliações. Escolha se você quer permitir comentários e como eles serão exibidos. Se você escolher reter comentários, você pode colocar aqui, ó, essa opção, né, reter todos os comentários. Então toda vez que alguém mandar um comentário novo, você vai ter que analisar pra ele poder aparecer no seu canal. E tem também outras opções, como reter comentários possivelmente impróprios para análise, reter todos os comentários para análise. E a opção que eu quero é desativar comentários. Então quando eu clico, já aparece aqui do outro lado, aqui em cinza, não tem como eu editar, já que eu vou deter, né, não vou colocar ninguém pra poder comentar nesse canal, não vou deixar ninguém fazer nenhum comentário. Então ele vai ficar em cinza, não vai ter separação entre os principais comentários e os mais recentes. Então quando eu clico em salvar, esse vídeo não terá mais nenhum comentário. E quando você entrar no vídeo, os comentários estarão desse jeito, né, desativados e com a mensagem. Os comentários estão desativados, saiba mais. Se você quiser saber um pouco mais, você pode clicar nesta opção. Mas caso você queira reverter esse processo, você pode voltar no mesmo vídeo, na opção de edição, e colocar novamente outra opção de comentários. Por exemplo, reter comentários possivelmente impróprios. Então você pode ver que já tem a opção de classificar por principais e mais recentes. E basta você clicar em salvar e quando alguém entrar no seu vídeo, já terão a opção de comentários. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de inscrever aqui no canal. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!